Sua vez! Na antiguidade, existia uma carta que poderia derrotar até mesmo os três deuses de Egipto. Hahaha! Mas que carta é essa? Levante-se! Elzad! 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 Ah, tu olhava pro meu deck, mas não dava nada Eu acredito no coração das cartas Nosso sonho, seu ponto de vida abaixo Na pista eu sou o suelista, mas falta que tem na quebrada Essa armadilha virada pra baixo Eu toco uma boneca, me chamar demais Pode vir de dragão branco, mas na paz Seus egípcios estão no meu barato Enigma do milênio, no meu pescoço Não importa o rival, eu sou Vitorio Rosso Se eu levo isso a sério, eu te boto no bolo O seu cemitério é cheio de vejoso Como tu desafia o rei do já! Como tu pensa que pode ir comigo? Olha o seu músculo de defesa Meu mostro em ataque, vai brincar com o dica Só vende risco, dá pra ver risco Só mais um gol pra ser que eu penalizo Não cair trevo, que a tarte é a armadilha Porque eu faço trap, meu nego eu te humilho Se quiser pode fazer a fusão, tu vai usar polimerização Eu tenho assim com parte do chefão Eu vou fazer a invocação Espera aí que invocação Exode, 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 exode Exode, exode Exode, exode, exode Exode, exode Só carta rara, perguntar como eu consigo Sua mãe disse que era do demônio, então jogou no lixo Se eu jama, diz o rei caveira, mago, paladino Não sei se eu tava chapado, mas eu falei com o carimbão Vacilação Eu bati a carte com cuspi na mão Pra quem comprar na banca, se esses vacilão Pra entregar o exode na minha coleção Só mais Exode, exode Exode, exode Exode Exode, exode 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 O que é isso?